Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Hobbs, antes de mais nada deixe o like, deixe o joinha e se inscreve no canal Então deixa o like, não custa nada gente! Bom, hoje gente, vou ensinar como fazer uma jangada Bom, eu vou apertar aqui, aqui é minha casa principal, vou apertar o M aqui pra vocês verem Aqui é minha casa principal, você tem que ter um porto aqui, o que você tem que fazer? Pra explorar alguns lugares, você não tá bem nadando, então você tem que ter um portinho Vou mostrar aqui pra vocês, se eu pula aqui, não, eu vou pular aqui pela porta principal O que eu tô fazendo aqui, gente, ainda? Eu tô pensando aqui, na minha casa aqui, vou fazer uma ponte Pra ligar, achei ligar essa área aqui, o que acontece? Eu não fiz um carrinho pra vocês Talvez eu proteja essa parte aqui, eu faço daqui pra lá, eu não consigo pular, eu vou cair aqui Eu não consigo pular lá, vou tentar pular, tá vendo? Não vai, tá vendo? Aí, quebrou ali as pernas Minha vida foi pra 12! Eu vou até mostrar pra vocês Ó, não, comenta aí, isso aí minha vida! Vou ir pra 15, gente Olha isso, rapaz, meu bicho tá com sem vida nenhum Deixa eu tomar aqui uns bagulhinhos aqui, vou apertar o TAB aqui, ó Deixa eu ver, não tem nada de comida aqui não, vai comer, comer, comer comelo Comer alguma coisa aí pra dar comida Por favor, gente, enquanto eu tenho esse fula aqui O bicho quase derrebentou, vamos lá O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, o que vocês comem aqui, ó O que eu vou fazer? Eu tô pensando, gente, em cavar daqui E vou cavar pra proteger toda a minha área aqui, entendeu? Até lá no finalzinho ali, pra não ter ninguém entrando aqui Vamos matar esse porquinho aqui pra vocês verem, ó Vamos lá Opa, eu sei pra tu, vem cá Ah, pode não Dito isso, ó, minha vida tá subindo minha vida de novo Ó, tá vendo aqui, ó Minha vida subindo, tá vendo? Eu tava lá embaixo Agora tá chegando a 75 Bom, o que eu vou fazer, gente, ó Eu construí um forte aqui, tá? Beleza? Eu construí um forte aqui Eu fiz uma vala aqui, ó De fora a fora, tá vendo, ó Cortei dali pra lá, certo? Só que acontece Eu imagino que quando eu tiver trazendo mercadoria de outro lugar O bicho morreu aqui É isso, ó O bicho morreu em algum lugar aqui, ó Eu imagino que quando eu tiver trazendo mercadoria de algum lugar, né De lá, daquelas ilhas, né Eu tenho que trazer com barco E daqui, ó, né Eu devo puxar E aqui eu vou ter que aumentar a minha porta aqui, ó Pra ir com o quê? Com o carrinho até lá no fundo Eu leio o carrinho pra lá, entendeu? Pra não ter que ficar andando pra cá e pra lá Porque assim eu jogo tudo aqui no carrinho O que eu vou fazer, ó, gente, ó Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, tá? Eu construí o que aqui, ó Lembrando, gente Se eu construí alguma coisa Você vai fazer uma bancada, tá? Tem que ter a bancadinha aqui, ó Se eu apertar o 6 aqui, ó E clicar aqui agora, quer ver, ó Em construções Tá vendo, ó Não tenho nada, né? Agora se você vir aqui, ó Em cara a fitar, ó Vou apertar o... Vou apertar o 1 aqui, ó Peraí Vou apertar o 1 Vou usar a bancada, vamos lá A bancada está muito exposta Como assim muito exposta, gente? Oxi Eu construí um negócio aqui Eu tenho que fazer uma outra Hum, não é Muito exposta Pô, uma velhinha aqui Tá muito exposta Mas como eu tô muito exposta Ah, tá bom Então eu vou fazer aqui Eu vou colocar Vou apertar o 6 aqui Vou construir uma Mais uma parede aqui Vai, não sei se é isso Que eu tô pedindo Vou fazer aqui assim Vou fazer aqui Frescura, né? Mas se for, foi Põe mais pra trás Aqui, ó Você constrói Uma bancada aqui assim Peraí Mais aqui Ah, vai ficar assim Vem, vai Só porque vai O galho Toma Vamos ver se agora Vai aceitar A bancada Aceitar ali, ó Se eu tinha muito exposta Tá muito exposta Vamos ver Não sei se tá muito exposta Agora pode Eu vou quebrar ela Vou construir ela pra trás, tá Vou apertar o 6 aqui Tá Pega uma martelinha Aperta o botão no meio do mouse Quebrei E quebrei Só pra não ficar Ficar a bancada, tá vendo? Vou construir a bancada aqui pra trás Um pouquinho, ó Nossa, esse aqui vai ter Eu tenho que tirar a chute daqui Ah Vou apertar o 6 de novo Vamos construir a bancada aqui, ó Construção de bancada aqui, ó Vou ter que construir a... Vou construir aqui Vou quebrar essa primeiro Que não tem outro jeito, né Vou botar o 6 de novo, ó Quebrar esse negócio aqui Quebrar a bancada Tronto, agora eu vou trazer ela mais pra cá Vou colocar ela mais pra cá, assim, ó Vou botar o 6 de novo Vou construir a bancada aqui, ó Vou só botar mais pra frente Pronto, vou construir a bancadinha Beleza Aqui na bancada, gente, ó Na hora de craftar Tá? Ficou mais fácil pra mim O que você tem que fazer, gente? Upgrade, beleza Aqui, ó Tá ali, tem uma jangada Tá? Então você vai fazer o que? Vai apertar o 6 aqui Certo? E vai ter a opção Cadê? Resolver o cego Peraí Outros Aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Isso é jangada, tá vendo? Tá? O que você tá pedindo aqui, ó Tá pedindo 6 fragmentos de couro Você matou os porquinhos 6 madeira 6... 20 madeira 6 resina E a bancada, tá vendo? Ali, bem no cantinho Tá? Feito isso, você construiu ela Construiu ela bonitinha aqui Tá? Já construiu a bichinha Peraí, ó Deixa eu apertar uma aqui Ó que legal, gente, ó Você vai fazer o que? Você vai vir empurrar aqui, ó Construiu? Acha um lugar, gente Que tem pra você fazer isso, ó Empurrar pro canto E tal Tá? Vamos lá Vamos pegar esse... Ah, beleza Isso aqui pra eu navegar É tão complicado Eu vou acurrar Puro aqui Certo Vai ter um leme Peraí, ó Aqui eu tô atrás, ó Ó Leme Tá vendo? Ó lá O leme Você vê aqui no cantinho ali em cima, ó Tá vendo? A direção do vento, tá vendo? Se você pegar o botão no meio do mal Você destrói Então era isso Não, peraí Aperta o E É isso aqui? É o E? Peraí Ah, tá Desculpa Aperta o E E aqui, ó Certo, ó Então o direcional, ó Faz você virar Pra esse aqui, pra direita Eu tô muito ruim isso aqui, ó Deixa eu ir pra trás Aqui, ó Pra trás Você tem que recolher a vela Ó Ainda pra trás Tá virando Ó E vou virar pra cá Tá, virando um pouquinho E Ré não, né? Tá, tô virando aqui Eu tô apertando o S, tá, gente? Tô apertando o D, desculpa Tô apertando o D Ó, tá ali Tô bem torcido ali, ó E quer comer alguma coisa, né? Pera, deixa eu comer alguma coisa aqui Vou apertar o 8 Vou apertar aqui, certo Agora é o seguinte Vou virar ao contrário Vou apertar o S, ó Pra distorcer essas... Passar as correntes aqui Ah, isso aqui é muito ruim, meu Tá, vou virar aqui... Pra frente, filho Peraí Pra frente Ó, pra frente O W, gente Ele baixa a vela, tá? E o S Recolhe a vela Ó A vela W Baixa a vela Tá ali em cima Vem no cantinho ali, ó Tá? Aí eu vire pra cá Ó, vamos pra cá Vira pra lá O contrário Eu sou muito péssimo Eu tô... Tô batendo tudo que é lugar Aqui Deixa a vela Vamos virar aqui Aperta o S Aqui, pronto Aqui, pronto Nossa, se... Eu entro com tudo de lugar Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Eu tô um desgrato Pra dirigir Ah, gente É o seguinte Eu bati nas pedras aqui Eu não sei Se eu pular Não, não vou pular não Vamos pra cá Ó Tô apertando o S Vai, filho Seu corpo tá ficando cansado Eu supercibi Bom, gente Enquanto me atrapalha aqui Na navegação Tá? Mas é o seguinte Eu sei que tá na jogada aqui Ó Vou apertar aqui Ó Vou apertar aqui o E Vai virar o M Não vai Vou apertar pra cá Tá gravando aqui Ó Vou apertar pra cá Vou recolher a vela Vou recolher a vela Agora sim Ó Vamos lá Vai Vou recolher a vela Se você usar o leme aqui Ó A ideia Ó Essa fação da pedra Eu tô uma pedra aqui Pra cá Não, não Essa pedra aqui Tá Foi Tá saindo agora Isso Vai de costa mesmo Agora vai Tá bom Agora vou apertar aqui Deixa eu apertar o S Agora vou O E Não, o E S Espera aí Ah, samba Cadê minha vela aqui Vamos lá Filho Deixa eu ter essa vela Meu Eu sou Um péssimo navegador Ó Me virou ali Deixa eu de torcer Esse negócio aqui Ali Não pode Então vamos Torcer esse daqui Eu torci Tudo os negócio aqui Que diacho que eu fiz aqui De ré não Fiz de frente De frente De frente Pô Meu Deus do céu Eu só confesso Que isso aqui É meio complicado Pra mim Gente Ó Seguinte Ah Tá virando Beleza Vamos ver De torcer isso aí Estorceu Tá distorcendo as cordas Vai 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 filho Abaixar Ele não Abaixar não A gente vai passar fome Deixa eu pôr um Para ele comer aqui Se ele tem que comer O gomelo Então come o gomelo Vamos pôr uma carne Aqui também A ideia é ir lá Né Mas Gente Enquanto eu tô apanhando Para dar com pau Para meu negócio Deixa o likezinho No vídeo Que eu converso Que Esse cara Meu Deixa o like Deixa o like Não custa nada É de graça Mas se você Deixar deslike Enquanto eu tô sofrendo Aqui gente Deixa o like No vídeo Porque essa ideia É da jangada Né Mas te confesso Que não tá fácil Não Vou dar um abraço Para Luiz Augusto Belkite Luiz Anderson JTR Romero Paulo Gomes André Costa Big João Bravo Gabriel Paiva Freitas Luiz Ottonio DNF Luquetas Falou gente Enquanto eu não sei O que eu faço Aqui Ó Eu baixei a vela Isso Aí Abaixei vela Rapaz Vamos correr Cadê Vocês vim pra lá Opa Vamos Agora lá Ó Pegou o vento Tô indo Pra alguma direção Ó tá Aí o W O A e o S Ó Eu vou deixar você Nas paredes Ali Como eu faço Eu vou voltar agora Ó Ali vira pra Capuleme Não Eu quero ir lá Não Eu quero voltar Pra minha Pro meu porto Tá ali Ó Vamos lá Vira um pouquinho Vai se ele vai Rapaz Esse navegador Aqui Gente É uma beleza Eu sou Eu sou Um navegador Daqueles Ó Bom Enquanto eu sofro Aqui Não quebra não Já tá difícil Vamos lá Não Volta pro E Aperta o 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 E Aí Enquanto a gente tá tentando Não Não Sobe I Não Peraí 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 Sobe Muito longe Então Empurrando Vai dar certo Não Não posso morrer Não 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 Peraí Não Não Eu vou empurrar Vou empurrar lá Vai ser mais fácil Não Tá com a minha vida Ai meu Deus do céu E aí Sai Tô morrendo afogado Vai 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 Deixe o barco ali Depois você vê que você vai Uh Eu pego o barco Não Não morre não Não morre não 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 Tu não consegue Não Uh Tu morreu de três de vida Agora barco Bom gente Eu que garanto Que as pessoas vão ser melhor que eu Meu Como que eu agora Eu pego o barco Não saber Não gente Deixa pra Suzuna aí Adeus barco Até mais Quem sabe um dia te pego Se o vento trazer pra cá Valeu Foi dessa Meu Deus do céu Adeus barco Tchau